A Sofia e os amigos têm sempre novas aventuras e confidências. Não, colocada. Eu não entrei para a facula. Bem-vindas ao 12º ano. De segunda a sexta-feira, às 18h15. E aos sábados, um compacto às 20h30. Vai estar nas tuas mãos o destino da adolescente mais famosa do país. Diário de Sofia, na RTP2. Agora também o seu telemóvel.